Mec e mec e família daqui fala o Jota Privado, atenção, eu o Jota Privado, bom! Tim Mercado, esposo da Netnaara, em Angola, para visita e esclarecimento sobre a prisão da influenciadora digital de nome Netnaara. Tudo isso e muito mais, você acompanha aqui agora no canal MS TV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. Sim, família, é isso mesmo que vocês estão ouvindo dizer aqui. O Tim Mercado encontra-se em Angola, né? Seja bem-vindo a Angola, Tim Mercado. Só não fala muito porque também podem te prender, né? Mas acho que não irão fazer isso porque você é um cidadão americano, né? Antes de entrar aqui na matéria, quero pedir para vocês, internautas, por favor, inscrevam-se no canal, partilhem o vídeo, comentem, deixem aquele like maroto, deixem o dislike se você não curtiu, comentem bastante, que é muito essencial. Querem vossas opiniões, que é muito importante, tá entendendo? Siga meu Instagram, siga meu TikTok, que é muito essencial, isso nos ajuda bastante, tá entendendo? E já divulga vossas marcas aqui na nossa plataforma, façam como o Manu e o Rosa Business Corporation. Então, são mais boas, são mais longas, vamos aqui para a notícia. Bomba! Tim Mercado, esposo da Netnaara, em Angola, para visita e esclarecimento sobre a prisão da influenciadora Netnaara, que é sua esposa, né? É isso mesmo, sim. O esposo Ricardo Garcia, a.k.a. o Tim Mercado, como é carinhosamente tratado, está de visita a Angola e já teve encontros com a equipa de advogados da Netnaara, onde a se enterou sob detalhes mais profundos do processo. O cidadão de nacionalidade norte-americana tem como angolana Netnaara uma filha em comum, sim, a influenciadora, que agora se converteu à palavra de Deus, está a cumprir dois anos de prisão por enjoiar o presidente da República, de nome de João Lourenço. Nas redes sociais, as previsões apontam de que Netnaara poderá ser liberta nos finais de agosto. Vale ressaltar que a mesma ainda foi obrigada a pagar um milhão de quanzas ao presidente da República, sim. Netnaara, que viu sua pena de prisão aumentada por dois anos, está a ser obrigada a pagar uma quantia de um milhão de quanzas ao presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, por ter o ultrajado. Ana da Silva Miguel, conhecida por Netnaara, foi condenada a seis meses de prisão efetiva por injúria ao presidente da República, de nome João Lourenço, em 14 de agosto de 2023. Porém, no passado dia 23 de setembro, o Tribunal da Relação de Luanda agravou sua pena para dois anos, produzindo um acórdão que teve como relator o juiz desembargador Salomão Raimundo Culanda, membro do gabinete do presidente do Tribunal Supremo, de nome de João Leonardo. No acórdão que o Clube Kappa teve acesso, o juiz Salomão Raimundo Culanda entendeu que o Ministério Público interpôs recursos por não conformação com os termos da Constituição Angolana nos artigos 67 e 74. O Código Penal Angolano, no seu artigo 333, determina que quem publicamente e com o intuito de ofender, ultrajar palavras, imagens, escritas, desenhos ou sons, a República de Angola, o presidente da República ou qualquer órgão de soberania é punido com pena de prisão de seis meses a três anos ou multa de 60 a 360 dias. O Ministério Público alegou que a pena, em concreto, de seis meses de prisão aplicada é bastante benevolente, sendo certo que, tão logo cumprida essa curta pena, ela voltará a praticar os mesmos atos, uma vez que confessou que faz o uso frequente de bebidas alcoólicas e drogas. No acórdão, o juiz relator Salomão Raimundo Culanda concluiu que Netnaara tem noção de que o presidente da República é um órgão de soberania e que goza de dignidade penal por esta qualidade e, mesmo sabendo do dolo que configura, esta conduta não se absteve de praticar, portanto, agiu com a intenção clara de atingir o mais alto mandatário da nação. Olha a bajulação de um juiz! Movida por elementos estênicos, tendo manifestado ódio, raiva e excitação nas palavras que proferiu, desativando-o com múltiplas expressões ofensivas, desenrosas e ultrajantes, fato que torna a sua conduta mais censurável. Pelo exposto, o juiz entendeu que Netnaara deve ser exemplarmente punida nos termos da lei. Além da condenação anterior de seis meses de prisão, o juiz Salomão Raimundo Culanda, que trabalhou no recurso, entendeu também que não se levou em consideração à indenização, como reconhecimento dos danos não materiais causados ao ofendido João Lourenço, que, por ora aqui, o tribunal faz as respectivas correções. Se atentarmos a qualidade de ofendido, parece-nos bem fixar uma indenização no valor de um milhão de quanzas. Lê-se no acórdão que deu provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público condenado Netnaara a uma pena de dois anos de prisão efetiva pelo ilícito criminal de ultraje ao presidente da República. Fontes próximas ao Palácio Presencial garantiram ao Clube Kapaqui. O presidente João Lourenço, em alguns momentos, manifestou interesse no processo movido pelo Poder Judicial em seu nome. Por outro lado, há informações de que o agravamento da pena foi no interesse do Poder Judicial, visto que Netnaara estava a criar constrangimento na eventual candidatura à liderança do MPLA do general Francisco Lopes e Gino Carneiro, que é muito próximo ao presidente do Tribunal Supremo, Joel Leonardo. O juiz Salomão Raimundo, que foi despachado para agravar a pena para dois anos, é primo de João Leonardo e trabalha no seu gabinete, no Tribunal Supremo. Fonte Clube Kapa.net. Jota privado, o que tu tens a dizer? Mais uma vez, vocês viram aqui a expressão dos juízes? João Lourenço é órgão de soberania. Porra, vocês dão graça, mano. Vocês dão graça. Eu volto a reiterar mais uma vez aqui. Mais uma vez aqui. Netnaara não cometeu crime. Netnaara não cometeu crime nenhum. Se João Lourenço quisesse que situações como essa não aconteçam no país, é se eu resolver o problema do povo como eles vêm a prometer há 45 anos. Há 49 anos, minto. Há 49 anos. Por que eles não fazem? Vale ressaltar que em 2018, um jornalista britânico veio a público dizer o seguinte. Se João Lourenço não conseguir cumprir com as promessas de campanha, ele criará leis para se autoblindar. E quem o criticar, ele iria mandar prender. E é o que está a acontecer. Não demorou. É o que está a acontecer. Isso foi dito em 2018. Está a entender? Foi dito em 2018. Ao invés de criar lei para se autoblindar. Por que não resolve o problema? Ou por que não cria mecanismo para que o povo vá resolver seus próprios problemas? Não. Eles não querem fazer isso. Sabes por quê? Porque são comunistas. São socialistas. Está a entender? Passam a ideia que está tudo bem, está tudo fixe. Mas no fundo, no fundo, eles querem que vocês se lasquem. Essa é a realidade, meus irmãos. Por isso, eu aconselho a todos vocês. Enquanto essa situação acontece, enquanto essas perseguições, presunções arbitrárias aconteçam, eu peço para que vocês bebam água, porque o caminho é longo, mano, até 2027. E esses madias vão ter que sair daí. Ao bem ou ao mal. Esses madias vão ter que sair daí. Deem um MPLA, deem um João Lourenço e bebam água. Tamo juntos. One Love. E aí Ah Obrigado.